Lua Silêncios, beijo que dorme em saudade de alma e desejo Corpo que grita no canto, pois quero teu beijo Paz que não tenho a distância e nas sombras que venho Alma que dói por saber da saudade que tenho O brilho da luz escondida na lua que espera O beijo que grito e que traz teu amor primavera Um dia o meu olhar, quem sabe encontre o teu Que acorde pra um novo mundo que o tempo adormeceu E o brilho que em te virá da luz da lua é meu E a calma da sombra mansa da paz que amanheceu O teu olhar se encontra o meu Reflete os sonhos dormidos que buscam achar os teus Reflete os sonhos dormidos que buscam achar os teus Olhar de estrela recente Em meio ao que penso Adeus ao sorriso que parte E não sabe se volta E o pouco de mim que ficou E o pouco de mim que ficou já não sabe se cantar Fez luz, saudade e chorar no olhar da garganta Um dia o meu olhar, quem sabe encontre o teu Que acorde pra um novo mundo que o tempo adormeceu E o brilho que em te virá da luz da lua é meu E a calma da sombra mansa da paz que amanheceu Um dia o meu olhar, quem sabe encontre o teu Que acorde pra um novo mundo que o tempo adormeceu E o brilho que em te virá da luz da lua é meu E a calma da sombra mansa da paz que amanheceu O teu olhar, o teu olhar O teu olhar se encontra o meu Reflete os sonhos dormidos que buscam achar os teus Reflete os sonhos dormidos que buscam achar os teus O teu olhar, o teu olhar O teu olhar